Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica para vocês. Bom, na aula passada a gente conceitou a terminologia de hardware, né? Qual que é a importância para o funcionamento do computador. Na aula de hoje nós iremos abordar sobre o conceito de software, né? Bom, o que seria software, galera? Software nada mais é do que toda a parte lógica do computador. É tudo aquilo que você pode ver, mas não pode tocar. Diferentemente da parte de hardware, que é tudo aquilo que você pode ver e pode tocar, o software é tudo a parte lógica, né? Uma analogia bem tranquila para vocês entenderem sobre questão de concurso público. O hardware seria toda a máquina em si. O software seria toda a parte abstrata, como se fosse o pensamento. O corpo humano a gente não tem os nossos órgãos, os nossos órgãos a gente pode tocar, né? Já, vamos supor que o software seria a alma do corpo humano. Nós não podemos tocar na nossa alma, mas a gente sabe que a gente tem, né? Então, aí a gente tem um pouco do conceito do hardware e do software. Bom, partindo da parte de software, você precisa entender que nós trabalhamos com licenciamento. Professor João Kleber, o que seria licenciamento? Licenciamento nada mais é do que a forma que você possa utilizar esse software. independente se for um sistema operacional, se for um aplicativo, todo e qualquer tipo de programa tem um tipo de licenciamento. E aqui nós iremos abordar todos os tipos que existem. O primeiro tipo seria o software livre. O segundo, o corpo left. O terceiro, software proprietário. E o último, open source, também chamado de código aberto. Então, nós temos quatro tipos de licenciamento. Traduzindo, nós temos quatro tipos de uso de um software, correto? Bom, vamos ao primeiro. O primeiro seria software livre. Software livre, ele nasceu da ideia de liberdade, né? Professor João Kleber, o que seria essa ideia de liberdade? Os cientistas naquela época, da década de 80 para a década de 90, eles tinham o propósito que todas as pessoas, elas poderiam ser livres, elas poderiam utilizar, elas poderiam distribuir, elas poderiam estudar. Então, para que você consiga entender a ideia de software livre, eu quero que vocês gravem quatro verbos. Professor, quais são esses verbos? Executar, estudar, redistribuir e aperfeiçoar. O que seria isso? Você tem a liberdade de executar o aplicativo. Você tem a liberdade de estudar o programa em si. Você tem a liberdade de restribuir, de compartilhar esse software com outras pessoas. E você também pode ter a liberdade de aperfeiçoá-lo. Poxa vida, eu vi que esse software poderia ser mais intuitivo, mais atrativo, mais atraente. Bom, você pode melhorar e fazer todos os outros verbos, que seria executar, estudar, redistribuir e aperfeiçoar. Então, a ideia de software livre seria o que? Você pega um software, você utiliza da forma que achar necessário, você pode se adaptar, você pode personalizar ele e você pode também redistribuir, você pode compartilhar para outras pessoas. Tudo isso da forma que você achar necessário. Tem uma coisa que é interessante a gente colocar no software livre, que é o seguinte. Vamos pegar o caso do Linux. O Linux é um software livre? Sim, o Linux é um software livre. Todo mundo tem ideia que software livre tem o mesmo conceito de software freeware, que vocês vão ver lá na frente. É diferente. Porque é o seguinte, hoje nós trabalhamos com pessoas, né? Infelizmente, tem pessoas que não têm boas intenções, né? Tem pessoas que agem ilicitamente, né? Então, o que acontece? A ideia do software livre é uma comunidade de programadores, né? Qual que é a ideia em si? Pessoas que têm o mesmo objetivo para melhorar o software em si. Só que o que acontece? Existem pessoas que não vão utilizar esse software que você pegou e melhoraram. Eles querem denegrir a imagem, né? Ou eles podem colocar algum tipo de vírus, ou, por exemplo, eles podem repassar para outra pessoa de maneira errônea, enfim. Então, existe uma comunidade por trás do software livre que eles vão verificar se você está realmente fazendo coisas boas ou você está fazendo coisas ruins. Por exemplo, eu peguei um software Linux e eu quero criar uma nova versão, que a gente chama na informática de distro. Eu quero criar um distro chamado Lack Linux, né? Eu posso criar para o professor João Cláudio? Claro que pode. Só que tem um porém. Você vai pegar o código fonte porque você tem o poder de executar, de estudar, de redistribuir e tem o poder de aperfeiçoar. Por exemplo, você encontra o código fonte do Linux em qualquer parte da web, né? Peguei o código fonte do Linux, melhorei, coloquei as imagens que eu achei necessário, deixei mais atrativo, deixei mais leve, né? E aí o que acontece? Eu posso já compartilhar? Não. Existe um trâmite, existe um processo para ser feito. E esse trâmite é o quê? Existem programadores espalhados pelo mundo, que são as comunidades, que eles vão pegar esse código fonte que você melhorou, né? E verificar se as suas intenções realmente são boas. Se as suas intenções realmente for boas, beleza, vai ser homologado e a gente vai ter uma nova versão de Linux, que é o Linux Lack, né? Então, essa é a ideia do software livre, é compartilhar para todas as pessoas, mas se autoajudar. Só que tem um porém, para que existam essas pessoas trabalhando por trás para verificação, validação desse sistema, existe um custo, gente. O cara tem demanda de tempo, a pessoa tem que ter equipamento, a pessoa tem uma série de quesitos que precisam ser mensurados, né? Ser medidos, então isso demanda tempo. Para que isso possa acontecer, eu preciso arcar com essa comunidade. E como que seria, por exemplo, esse tipo de trabalho, podemos dizer assim? É o seguinte, por exemplo, você baixou o Linux da internet, você não vai pagar nada, correto? Você pode utilizar, estudar, fazer o que você quiser. Agora, eu vou supor, você quer ter um suporte desse sistema. Ah, deu um problema aqui, eu quero que conserte. Esse valor vai ser cobrado, né? Por exemplo, ah, eu queria, não queria baixar da internet, eu queria um CD do Linux, eu queria um DVD do Linux, você pode? Claro que pode, professor João Kleber. Só que para que você pague, para que você pegue o sistema operacional, assim, através de CD ou DVD, você paga um valor. Claro que esse valor é irrisório. Mas para onde que vai esse valor, professor João Kleber? Esse valor vai para sustentar a comunidade que trabalha em prol das melhorias do software. Então, a gente pode falar o seguinte, que software livre vem da ideia de liberdade. Liberdade do quê? De executar, de estudar, de redistribuir e de aperfeiçoar. Eu posso melhorar o sistema? Pode e deve. Só que eu não posso colocar um sistema no ar sem antes que ele seja homologado. Então, existe um trâmite. E para esse trâmite, a gente precisa remunerar. Essa remuneração seria o quê? Para a sustentabilidade da comunidade em si. E como que se dá essa sustentabilidade? Através de manutenção, através de compra de CD, DVD, dessas formas. Então, a gente não pode associar a ideia de software livre com software gratuito. Às vezes, a gente tem que cobrar para que a comunidade consiga sobreviver. Mas a ideia central é liberdade. Tranquilo? Entendemos o conceito de software livre? Vamos para alguns exemplos. Como eu citei anteriormente, como a gente desenvolveu o software Linux LAC. Nós temos o Linux. Nós temos o DIMP. Para quem não conhece o DIMP, é um programa de manipulação de imagens. E nós temos o nosso navegador, o Google Chrome também, que é baseado em software livre. Bom, entendemos o conceito, entendemos os exemplos. E vamos para o próximo tipo de licenciamento. Copyleft. Copyleft, ele surgiu da ideia de corporate, de corporação. Só que a ideia dele é fazer uma alusão. Como que seria essa alusão? Em vez de ter os direitos privativos, a gente vai ter os direitos o quê? Livres. Como assim, livros? Vamos pegar a ideia que eu citei anteriormente, que a gente vai desenvolver um software, um sistema operacional, chamado Linux LAC. O que acontece? Eu peguei o software Linux, base, na internet, gratuitamente, porque ele é um software livre. Melhorei esse sistema, deixei ele mais atrativo, deixei ele mais leve, deixei ele rodando em celular, em tablet, enfim. E o que acontece? Essas melhorias que eu implementei no sistema operacional, eu vou cobrar. Porque eu demandei tempo, né? Porque eu tive um gasto, eu tive que fazer muito estudo. Então, a ideia de copyleft seria para quê? Para você não poder cobrar pelas melhorias que tu fez. Então, o que seria copyleft? Do jeito que você pegou, você tem que compartilhar. Se você pegou gratuito, mesmo que você faça qualquer tipo de alteração benéfica, né? Porque tem que ser benéfica para ser homologada, você não pode cobrar pela melhoria. Então, do jeito que você pega, você tem que compartilhar. Então, a ideia de copyleft é o seguinte. Do jeito que a pessoa pega o sistema, independente se for o sistema operacional, se for um aplicativo, ela tem que compartilhar da mesma forma que pegou. Beleza? Então, essa que é a ideia de copyleft, que faz a alusão de copyleft, né? Então, do jeito que pegou, você tem que compartilhar. Não me interessa se você fez ou não fez nenhuma alteração. Se você fez uma alteração, você vai ajudar outras pessoas, né? Vai deixar o software mais dinâmico, mais rápido e atraente. Só que você não pode cobrar por ele. Até porque você pegou um software já pronto, gratuitamente. Agora, você que fez uma pequena melhoria e quer cobrar. Não é justo também, né? Então, essa que é a ideia de copyleft, né? E aí, a gente vê a ideia de freeware, né? Freeware significa o quê? Uso gratuito. Somente uso. Você não tem acesso ao sistema em si. Amigos, minhas amigas, quero fazer um grande convite para você. Você que acabou de assistir aí um trecho da nossa aula demonstrativa da Lá Concurso, né? Nós colocamos aqui poucas aulas na internet. Nosso curso tem muito mais aulas. E nós, aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um supercurso online para atender a PM Sergipe, Polícia Militar do Estado de Sergipe, para o cargo de soldado 2018. Pode ter certeza disso, que é o melhor projeto pedagógico, um projeto pedagógico específico para esse concurso. O nosso curso é completão, ponto a ponto do edital, tá certo? Ponto a ponto do edital, o investimento apenas 10 parcelas aí de 30 reais. É isso mesmo, o melhor custo-manifício do mercado, tá certo? Gostou? E aí, quer se matricular? Então, clique agora aqui embaixo, tem um link para você fazer a sua matrícula. Você vai ser direcionado para o nosso site e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. O nosso curso é garantido. Você pode fazer a matrícula durante cinco dias, assistir todas as aulas que você quiser. Se você não gostou, pode pedir para sair, que nós vamos devolver o seu dinheiro integralmente. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui na Lá Concurso. Tchau, tchau.